Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia do canal Júlia e seus amigos. E hoje eu vou ensinar pra vocês, mostrar pra vocês aqui uma receita deliciosa da Liga dos Anjos. O famoso feijão com couves, receita deliciosa aqui de Cazegas. Então fica comigo neste vídeo e acompanha a nossa receita passo a passo. E se não for inscrito do canal, se inscreva e dê seu like. Vamos mais a uma receita. Então pessoal, nessa receita, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, todos os produtos que a gente vai utilizar. Mas nós usamos pra receita de feijão com couves, né? O couve que a gente usa, o feijão, macarrãozinhos que a gente usa, carne de porco e chouriço, também a gente usa. E usamos também cenoura. Aí acompanha com a gente aí no vídeo, como nós vamos usar cada ingrediente desse na etapa do nosso vídeo. Feijão com couves. Olha, meu primeiro repolho, gente. Tirar aqui, ó. Tirando as folhas. Arrancar essas folhas mais pesadas. Olha aí. Comer repolho hoje. Coisa bonita. Tem mais aqui, ó. Prontados. Olha que lindo. Esse aqui é meu couve pra fazer feijão com couves. Aqui em Portugal, na minha horta. Lindo demais. Olha os outros ali. O feijão com couves, ela cozinha. Cenoura, né? É o feijão. Só está a cozer o feijão. Tá. O feijão, uma cebolinha e cenoura. E um bocadinho de azeite. E coloque, tá. Agora está a cozer. Deixa cozer aqui. Aí depois que a gente vai preparar os outros ingredientes. A carninha. Linda. E a... Olha que linda. É trinchu desta coisa. É. E as coisas lá da minha casa. Agora vai cozinhar tudo aqui, ó. Os lombinhos de porco, entremeadas e a linguiça. Vai cozinhar. Pra depois a gente fazer o nosso feijão com couves. E olha as couves, que linda. Aí. Ó, o feijão já cozinhou. Ela separou um pouco do caldo. Pra gente cozinhar a couve. Aqui está o feijão. Está o caldo do feijão. Com um pouco de feijão. Depois de lavada as couves, ela corta. Feijão com couves. Agora vai cortar os couves. Para! Ó, está lavando agora os couves, gente. Depois vamos colocar para cozinhar. Agora vai deixar cozinhar um pouco aqui, gente. Vem agora. Olha aí, pessoal. Aqui é o feijão com couves e da dos anjos. Então, depois de cozinhar o couve, ela coloca também um pouquinho de macarrão. O resto do feijão. E fica assim. Para fazer feijão com couves, é o feijão, cenoura, couve, repolho e um pouquinho de macarrão e cenourinha. Muito bom. E para acompanhar, olha que delícia. Carninha de porco. E as linguiçinhas que você tiver. Azeite, azeite e tomatada. Sim. Aí, ó. Ela passa no escorredor para vir mais sequinho. Ah, sim. E o caldo faz sopinha depois, né? Depois faz sopinha. Caldinha e sopinha. Isso é o feijão com couves. É. Prato típico aqui de Cazegas. Eu já passo os corpos. E aí já. Água. Olha aí, gente. O resultado do feijão com couves. Nossa, uma delícia. Ela usa bastante azeite. E para acompanhar a carninha de porco, fica muito bom. Joice os mundos. E para acompanhar, essa delícia aqui, olha. Lambinho, linguiçinha de porco. Agora o resultado é esse aqui, ó. Comendo esse pratinho de feijão com couves. Ficou muito bom. Uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa receita de feijão com couves. Se gostou, deixem nos comentários. Se você já fez ou você faz diferente. Essa é uma receita da amiga portuguesa, dos anjos. Ela me ensinou do jeito que ela faz. E os ingredientes, como ela me disse, é... A mistura, você usa o que tiver disponível aí na casa, né? Carninha de porco, um churisco, uma mucela. O acompanhamento que tiver disponível. Ela me mostrou essa receitinha aí no dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem nos comentários pra gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada aí a todos vocês que ficou com a gente aqui neste vídeo. Que é um prazer muito grande. Eu adoro mexer com a terra, né? E trabalhar com verduras, aprendendo aqui com as minhas vizinhas portuguesas, é gratificante. Eu fico muito feliz. E elas ensinam com muito amor, né? E eu, com aquela vontade também de aprender, eu quero ter um jardim lindo, né? Que horta aqui pra eles. É uma paixão mesmo. E eu tô também adquirindo ainda mais essa paixão. E aprendendo muito com elas. Então, agradeço muito a você que ficou com a gente, assistindo esse vídeo. Se gostou, compartilhe. Se inscreva, dê seu like. E vamos divulgar um pouquinho, né? Do que é bom, a gente tem que divulgar. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.